Eu já lavo, eu me quero, regulei o som Já tá tudo preparado, bem com brega e bom Menina, fica à vontade, entrefaça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tá barada Que eu curtir com você na madruga da dança Púria, ateu, sorária Gata, me liga mais tarde, tá barada Que eu curtir com você na madruga da dança Púria, que hoje vai morar Tchê 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 É dar o saivo Che che lê li, che 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 lê li, che 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 lê li, che 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 lê li Che 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 che, em dar os saivos Se você me unha, vou querer me pegar E depois namorar, curtição, que hoje vai rolar Gata meriga, mas está tão barada Quero curtir com você na madrugada Dança puriá, até eu sou aria Gata meriga, mas está tão barada Quero curtir com você na madrugada Dança puriá, que hoje vai rolar Che che lê li, che 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 lê li, che 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 lê li Che che che, em dar os saivos Che 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 lê li, che 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 lê li Che che che, em dar os saivos Che 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 che, em dar os saivos A CIDADE NO BRASIL